Rapaz, eu tô lembrando que tem mais uma música aqui do Gustavo Lima O cara é bom, né, bicho? Ah, bicho, é difícil que tá se parecendo Nem à toa que é o embaixador, né? Embaixador é o cara Bora tentar fazê-lo aí? Respeita o nosso filho, bebê! Fala comigo! Fala, Fabinho! Fala, Fabinho! Não beija outra boca na minha frente, não Respeita e luto do meu coração Que ainda não te superou Bora de arrocha, sim! É que só imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando um olho pra outro na hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso filho, não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso filho É que só imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando um olho pra outro na hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso filho, não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso filho Respeita o nosso filho, não tô querendo Respeita o nosso filho, não tô querendo Respeita o nosso filho, não tô querendo